Visando a profissionalização do corretor, aconteceu no dia 7 de novembro, em Porto Velho, a primeira edição do Fórum Rondônia e Acre de Seguros, no Portal das Américas. Abrindo o evento e recebendo os corretores, estiveram presentes o presidente do Sincor Rondônia e Acre, José Luiz Soares, o presidente da FENACOR, Armando Vergílio, e o presidente da Escola de Negócios e Seguros, Robert Vittar. O primeiro fórum é a oportunidade para que o corretor de seguros possa conhecer as autoridades do mercado, possa interagir com elas, com o staff das companhias seguradoras. O corretor, a partir deste fórum, com toda certeza terá uma nova visão do seu negócio, uma nova visão do mercado e uma nova visão da sua região. É um evento que cumpre um objetivo importante de trazer conhecimento, de trazer informação, preparação e aperfeiçoamento profissional para os nossos corretores e para os demais integrantes do mercado de seguros. Um evento, sem dúvida alguma, muito relevante, muito importante para a região. Muito feliz, muito realizado em verificar esse evento com a participação intensa do público. Com muito conhecimento e inovação, no período da manhã ocorreram palestras de suma importância, como a disrupção no mercado de seguros e ainda responsabilidade civil e financiamentos como oportunidades para o corretor. Também foi promovido um painel para discutir sobre a nova previdência e as possibilidades de negócios que ela traz para o corretor. Fui muito, mas muito bem acolhido por todos os corretores e corretoras aqui de Rondônia e do Acre. E certamente demonstraram o seu interesse em se inserir nesse momento de tanta transformação. Um evento de extrema qualidade, excelentes palestrantes e a gente espera contribuir aí, contribuir para o nosso mercado, que possa crescer ainda mais. A gente tem certeza que todas as informações que são consolidadas aqui, por todas as pessoas convidadas, será de suma importância o desenvolvimento desse mercado. No período da tarde, tecnologia e inovação foram os temas iniciais dos debates, discutindo como a internet e a tecnologia têm revolucionado o mercado de seguros. Logo em seguida, a atuação das associações de proteção veicular foi pauta de discussão. Logo após, aconteceu a rodada de negócios, momento em que as seguradoras puderam sanar dúvidas, apresentar produtos e estreitar o relacionamento com os corretores de seguros. Momento de muita reflexão, momento de análise, de transformações e principalmente de aquisão de conhecimentos. É um evento que inaugura uma nova marca aqui no Estado, onde temos várias autoridades no mercado segurador. É uma grande oportunidade de pavimentarmos os caminhos para que a gente possa fazer a região e a indústria de seguros desenvolver. É relevante, é importante e eu acho que é um salto de qualidade que Rondônia e Acre ganham quando tem um fórum como este aqui representado, quando traz também as personalidades no mercado de seguros que estão aqui, todas as seguradoras, corretores, fazendo sua parte, contribuindo, participando. No final do dia, ocorreu um talk show e foram apresentados cases de sucesso no mercado de seguros. Ao final do evento, aconteceu um coquetel de encerramento, onde foi entregue o troféu Castanheira, premiando os melhores do ano do mercado de seguros, reconhecendo e valorizando os profissionais do setor. Foi muito contagiante porque os próprios corretores transmitiram essa esperança, essas mensagens que foram fundamentais para eles, que estão sendo fundamentais para eles e para o futuro deles. É muito bom buscar esse conhecimento para que possamos levar também esse conhecimento para a nossa região, para o nosso sindicato, para os nossos associados e para todos aqui do mercado de seguros que fazem a coisa acontecer.